Aconteceu na última sexta-feira em Itaió mais um pedágio da APAI. A ação sempre mobiliza a comunidade em uma corrente de solidariedade. A APAI de Itaió atende mais de 90 pessoas com deficiência intelectual e múltipla e tem como objetivo oportunizar ações em defesa aos direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços educacionais, clínicos e assistenciais de apoio às famílias direcionados à melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e à construção da cidadania através da inclusão escolar, profissional e social. Porém, para que todo esse trabalho continue, a entidade conta com empresas, comércios e toda a comunidade que possui a visão de responsabilidade social e que também auxiliam sempre as causas apaianas. Jefferson Kiniz para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. A APAI de Itaió atende mais de 200 trabalhos que nos levam para a proximidade... ... ... ... ... E aí